Música 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 Abre os meus olhos, eu quero ver Abre os meus olhos, eu quero ver Abre o meu coração, eu quero sentir Teu grande amor Teu grande amor Eu quero me apaixonar outra vez Eu quero me entregar outra vez Eu quero perder só outra vez E quando eu te amo contigo Eu quero me apaixonar Eu quero me apaixonar outra vez Eu quero me entregar outra vez Eu quero me apaixonar 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 outra vez Abre os meus olhos Eu quero ver Meu coração Abre o meu coração Eu quero sentir Eu quero sentir Meu grande amor Meu grande amor Abre o meu coração Eu quero sentir Eu quero sentir Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eu quero me apaixonar outra vez Eu quero me entregar outra vez Eu quero me apaixonar outra vez Eu quero me apaixonar outra vez Eu quero me apaixonar outra vez E tanto de amor por ti Eu tenho fome, fome de ti Eu tenho fome, fome de ti Porém me pôr o calor, o meu amor Que me bate a mim Eu tenho fome, fome de ti Eu tenho fome, fome de ti Eu tenho fome, fome de ti Cobre-me por teu calor, o teu amor Que me bate a mim Pois tenho sede, eu tenho fome Fome de ti Eu tenho fome, 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 fome de ti Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Jesus Eu tenho um ser de mente, Jesus Eu tenho um corpo de mente, Jesus Deus te abençoe, Deus te abençoe, Jesus